Olá, eu sou a Ana Luíza, eu faço parte da empresa Traz Favela, sou cliente Agilize e hoje vamos dar algumas dicas de descontos e promoções agora para novembro com a Black Friday. O Traz Favela é um serviço de delivery de quase tudo, estamos atuando desde 2019 aqui na cidade de Salvador. O nosso intuito é justamente levar o produto de dentro para fora e de fora para dentro das comunidades para gerar renda e fomentar a cultura e a economia local. Então estamos aqui para dar algumas dicas de algumas ações que realizamos nos anos anteriores. Quando teve o período pandêmico e pós-pandêmico de 2020 a 2021, fizemos alguns incentivos para que outras pessoas tivessem uma melhor visibilidade dos produtos dos nossos comerciantes que já são da nossa base. Como nós não temos o aplicativo, então esses clientes não têm essa opção de vitrine, então entramos em contato com esses clientes para nos informar quais são os produtos que eles geralmente iriam disponibilizar na Black Friday com desconto e criamos um portfólio, encaminhamos para os nossos clientes que já entraram em contato conosco, tanto clientes, entregadores e comerciantes também. Então muitos deles já clicavam, tinham interesse naquele produto, clicavam e já caíam no WhatsApp daquele cliente. Então se fosse algum pedido ou algo desse tipo, aquele comerciante mandaria para a gente os endereços e a gente fazia já o processo de entrega. E isso foi bem legal porque isso aumentou a visibilidade daqueles comerciantes que por a gente não ter a vitrine também foi uma forma de estar ajudando eles nesse aumento de consumo na base. Esse ano a gente vai estar utilizando também essa mesma estratégia de aumentar a visibilidade desses comerciantes, mas embutindo um desconto na hora da realização das entregas. Então dessa forma os clientes finais que realizarem esses pedidos vão estar tendo esse desconto que ainda está sendo elaborado para poder eles terem essa redução na hora do frete. Isso também vai ajudar os nossos comerciantes e comerciantes também que tem o interesse de se agregar ao Traz Favela, pois muitas vezes com o aumento de pedidos, eles têm esse gargalo na questão da logística. E com um desconto isso vai facilitar justamente aqueles clientes efetivarem aquela compra e o Traz Favela vai estar realizando e eles vão estar naquele conforto da sua casa, recebendo um produto com melhor agilidade e confiança. Eu espero que através dessas dicas vocês tenham algumas idéias para poder estarem aplicando agora no 1º de novembro com a Black Friday e que tenham bons resultados. Até mais!